Brasília 2003, comemoração do centenário da identificação humana. Muito temos que celebrar, são 100 anos da identificação humana no Brasil. Escolhemos a capital da república para relembrar o que aconteceu nesses 100 anos. Conquistas tecnológicas e jurídicas, legislativas, que vieram a valorizar o perito papiloscopista. Hoje, o grande profissional na área de identificação humana, que começa com o retrato falado e se estende até o cunho de DNA. Brasília se orgulha muito de celebrar esse centenário. E convidamos você, neste momento, a viajar por alguns instantes a ver o que foi essa comemoração dos 100 anos de identificação humana. Brasília agradece a presença de todos. E a partir de agora, fiquemos com as imagens e a celebridade do centenário de identificação humana. Brasília 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.